É possível viver como afiliado? Sim, sem dúvida nenhuma, e nem é um trabalho tão complicado assim. Depende do seu custo de vida, né? Mas se você, por exemplo, está pensando num salário médio de 3, 4 mil reais, é tranquilo de conseguir como afiliado. Tranquilo assim, você vai precisar trabalhar, você vai precisar se dedicar, estudar, mas é um valor super possível, super plausível, nada absurdo. 20 mil, 30 mil, 50 mil, também é super possível. Claro que quanto mais dinheiro, teoricamente vai ficando mais difícil, mas é possível. Eu conheço um cara, a gente era do mesmo grupo de Mastermind, que ele chegou a fazer 1 milhão em um mês como afiliado. Então, ele foi afiliado internacional de serviços lá de fora do Brasil, da Europa, e ele conseguiu 1 milha no mês. Sobrou para ele 600 mil, que ele gastou 400 mil em publicidade. Então, dá para você viver muito bem com um afiliado, dependendo da sua habilidade.